Salve, salve, galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando Notícias e Lançamentos, trazendo as primeiras notícias e os primeiros lançamentos de 2022. Começando com as primeiras notícias de 2022, o Iron Maiden confirmou a sua apresentação no Rock in Rio, que vai ocorrer em setembro deste ano, para quem achou que tinha sido cancelado, pelo contrário, o Iron Maiden confirmou em suas redes sociais e no seu site oficial que o show do Rock in Rio está confirmado. E o pessoal do São Paulo Futebol Clube aproveitou para anunciar que estaria negociando shows do Iron Maiden e do Metallica para o estádio do Morumbi. Isso quer dizer que além da apresentação do Rock in Rio, o Iron Maiden também vai se apresentar em São Paulo. Então tudo indica que teremos dois shows do Iron Maiden no Brasil em 2022. E o ex-vocalista do Acept, Udo Digneider, com uma gigantesca carreira solo, anunciou para abril deste ano de 2022 o seu disco de covers. Isso mesmo, o Udo irá lançar um disco de covers que terá covers de Tina Turner, Frank Sinatra, Motorhead e Judas Priest e de outras bandas mais. Bandas e artistas que o influenciaram no decorrer da carreira. Dá para imaginar o Udo cantando Tina Turner ou Frank Sinatra? Enfim, em abril iremos descobrir como que ficarão estes covers. O Udo não para, o baixinho tem 70 anos e vai vir ao Brasil no mês de junho. O Udo mais uma vez adiou seus shows aqui no Brasil, foram remarcados para o mês de junho. Ele vai se apresentar em diversas cidades. São Paulo, Rio, Recife e Fortaleza têm até apresentação no Acre. Esses shows farão parte da turnê de divulgação do seu mais recente trabalho, o excelente Game Over. Adry Smith, em parceria de HitCostent, lançou no ano passado um excelente trabalho. É o projeto SmithCostent. E eles anunciaram uma mini-turnê já agora, nesse finalzinho de janeiro. E para nossa surpresa, quem é o baterista da turnê? Bruno Valverde, atual baterista do Angra. Além dele, Julia Lages, brasileira que é esposa do HitCostent, assumiu os baixos. Então, meus amigos, Adry Smith está em mini-turnê para divulgar esse disco excelente que foi lançado no ano passado, o SmithCostent, sonzeira. E olha, já saiu alguns vídeos e ficou bem interessante. Tem até uma versão curiosa de Wester Ears na voz do Adry Smith. E parabéns ao Bruno Valverde, levando o nome do Brasil para o mundo. E que honra que deve ser tocar ao lado do atual guitarrista do Iron Maiden. Infelizmente, começamos o ano de 2022 com alguns falecimentos. O primeiro deles foi o Berk Schiller, baixista e vocalista do lendário Buggy. Que infelizmente nos deixou em que não é fã do Buggy. Anos 70, banda sensacional. Vale a pena conferir os álbuns para quem não conhece ainda. E infelizmente, um de seus fundadores, baixista e vocalista, acabou falecendo. E nesse mês de janeiro ainda, tivemos o falecimento do ator que cantou, Michael Lee Wendt, mais conhecido como Mitloff, faleceu aos 74 anos. Até o presente momento, não foi revelado a causa de sua morte. Porém, seus familiares confirmaram o seu falecimento. Infelizmente, 2022 já começa com duas grandes perdas no mundo do rock. E claro, muitas promessas de shows, de turnês e muitos e muitos lançamentos que vão ocorrer nesse ano de 2022. E seguiremos agora com os primeiros lançamentos de 2022. E olha cada disco sensacional. O primeiro deles, Tony Marti. Lançando seu terceiro disco solo, é o álbum TORS. Tony Marti, ex-vocalista do Black Sabbath. Neste terceiro disco, resgata a sonoridade dos clássicos. Excelente trabalho que está sendo lançado aqui no Brasil pela Hellion Records. Vale a pena ir atrás. Você ouviu? Você gostou? Compre o disco, porque ele saiu nacional. O preço está bem legal. É só procurar em sua loja preferida. E sobre o Tony Marti. Desde sua saída do Black Sabbath, Tony Marti gravou diversos discos em diversos projetos. Porém, o Tony Marti nunca se firmou em banda nenhuma, em projeto nenhum. É o terceiro álbum solo que ele está lançando. O último saiu em 2006. Fãs de Ice the Earth. Vale a pena conferir esta banda. O Aches of Wires. Em Peros and Fools. Novo trabalho da banda. Para quem curte o lendário vocalista Matt Bollow, ele está de volta. Este novo disco está sensacional. Na minha opinião, é o melhor. Até agora. Que disco fantástico. Maravilhoso. Destaque para a última faixa, que tem a participação de Tim Ripper. Quem diria? Dois vocalistas, dois ex-vocalistas do Ice the Earth participando de uma faixa juntos. Se você é fã de Ice the Earth, está esperando o que para ouvir este disco? E a gente torce para que algum selo aqui no Brasil venha lançar este álbum. At The Blist está lançando um novo disco. É o excelente álbum Circles of Doom. Se você é fã de Sabaton, At The Blist já está aí na estrada há alguns anos lançando excelentes discos. E esse novo disco está muito bacana. E para os fãs de Sonata Ártica. O Sonata Ártica está lançando o seu primeiro disco acústico, Acoustic Adventures Vol. 1. E infelizmente o Sonata Ártica vem me decepcionando e muito em seus últimos lançamentos. E esse acústico, minha opinião, deixa muito a desejar. Mas para quem é fã da banda, com certeza é um item curioso e vale a pena a audição. Para os amantes do Heavy Metal oitentista, o Tokyo Blade está com um novo trabalho. É o excelente álbum Fury. E para quem curte essa banda, que está tendo o seu catálogo inteiramente lançado, relançado aqui no Brasil pela Classic Metal. Vários álbuns do Tokyo Blade. Vai sair no decorrer de 2022, inclusive este novo álbum Fury. É uma banda que vale a pena ouvir. Não só a sua fase Heavy Metal, mas também a sua fase mais Hard Rock. E os últimos álbuns têm resgatado aquela sonoridade mais oitentista, mais Heavy Metal. Eu acho que vale a pena ouvir o trabalho dos caras. E aos fãs de Rock Progressivo. Quase 20 anos que esses caras não lançavam nada. Dietrotal está de volta. Zia Lutdini, seu novo álbum. Olha, acho que fez bem a pausa aí. Quase duas décadas sem lançar nada. Porque este novo disco do Dietrotal está sensacional. Vale a pena cada audição. Pela primeira vez na história, o Playmantis, enfim, conseguiu se firmar com um vocalista. É o terceiro álbum consecutivo com o mesmo vocalista. Pela primeira vez na história que isso acontece. Playmantis está lançando o seu novo disco, Cartazes. A mesma pegada e na mesma linha dos dois discos anteriores. Se você gostou dos álbuns Gravity e Legacy, Cartazes é mais uma dose daquele Heavy com as pitadas de hard. E só os irmãos Tinetoy e Christoy sabem fazer. E até que fim eles conseguiram manter o mesmo vocalista em três discos consecutivos. E o Steve Vai. Para quem curte música instrumental, o Steve Vai está lançando o seu novo trabalho, o Inviolete. Fãs de hard rock dos anos 80. O Diante está de volta. Para lançar seu quinto trabalho de estúdio, os dois primeiros álbuns do Diante, vale muito a pena escutar. Pois a banda teve altas idas e voltas, vários hiatos. Inclusive a banda estava em hiato, seu último trabalho de estúdio saiu em 2010. No final de 2021, foi anunciado o retorno do Diante. E foi anunciado um novo vocalista. E o escolhido foi Keith Hiller, atual vocalista do Puff to Plain. E vamos ser sinceros meus amigos, que disco excelente. Que trabalho excepcional. É a banda resgatando aquele hard rock oitentista com aquele toque de modernidade. Dessa década. Quem te riu, meus amigos, é o Jim and Jim and Son. Da era moderna. Eu gostaria de ver ele no Suvarvo. E o último lançamento desse mês de janeiro. Nosso arroz de festa europeu. Rony Romero. Lançando mais um álbum. Com esse excelente projeto, The Fear Man. One More Arrived to Cross. É o novo trabalho. O The Fear Man. Ao lado do ex-batera do Nightwish. Mandando muito bem. Numa sonoridade excepcional. O que temos aqui é um heavy metal com umas pitadas de power metal. Até mesmo um pouquinho ali de metal sinfônico. E o Rony Romero agora está lançando mais um trabalho com esse excelente projeto. É um Cheese Records. Essa gravadora não para. Diversos lançamentos. E esse aqui é mais um que vale a pena escutar. Esses foram os lançamentos. E as principais notícias. Fatos e acontecimentos do mês de janeiro. 2022. Mais uma vez o canal Vlog Rock. Tentando abrir a mente de vocês. E claro. Tentando despertar o lado curioso. E provar mais uma vez. Que o Rock não morreu. Que ele continua mais vivo do que nunca. E esse ano de 2022. Se prepare. Então se inscreva no canal. Ative o sininho. E compartilhe o vídeo com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado. Até a próxima. Valeu.